Fala galera, aqui quem fala é o Micael e gostamos de mais um vídeo. Bom gente, esse é um vídeo rapidinho que eu vou aqui ó, que mostrou o rádio do novo evento que tá chegando, não sei se vai ser o momento, mas é da cantora aí, Zara Valles ou alguma coisa, que agora dá pra você pegar o álbum que eu já peguei e a faixa de cabeça, essa aqui eu vou usar pra zoar aqui. Então gente, rapidinho, eu vou deixar os links dos dois itens aqui nos comentários fixados e na descrição, então sem mais informações né, esse foi o vídeo e pega rápido, eu gostei bastante desse rádio aqui, por mais que seja menino, eu gostei, eu vou fazer uma combinação com meus avatares aqui e esse foi o vídeo, até mais.